Rochelle descobriu o romance secreto do pai. Ele tá querendo separar da minha mãe, porque ele tá tendo um caso, você sabe com quem? Tá preparada? Cacau. Cacau? É, Cacau. E Zefa vai tentar impedir uma nova guerra entre Edgar e Roberval. Por que você tá fazendo isso, minha filha? Tô fazendo o que, Zefa? Você tá namorando com Edgar e de casamento marcado com Roberval. Hoje, Segundo Sol.